Sobre ainda para João Oliveira E vai João Oliveira, pode apostar no remate É isso que faz e golo! Grande golo do Académico Viseu Desarmado por João Oliveira Forte apenas na bola Ninguém ainda João Oliveira É que a pressão de João Oliveira É um jogador muito importante É Moriba Passa João Oliveira José Luiz Na luta com o adversário era João Oliveira Pois outra vez Oliveira É um bom jogador João Oliveira Recuperação do Académico Ela tirada por João Oliveira João Oliveira Sim, o João Oliveira, vamos dizer também Cresceu muito no jogo aqui É uma grande oportunidade Grande trabalho de João Oliveira Com o pior pé, com o direito Este é João Oliveira Este é João Oliveira Bom jogo, mais um de João Oliveira Aqui para João Oliveira Aqui para João Oliveira Grande abertura, atenção ao Académico João Oliveira João Oliveira Com qualidade João Oliveira Também lá para a frente Ainda Oliveira Silva Atenção A este toque de João Oliveira O Oliveira Oliveira O cabeceiro O cabeceiro A jogando Tem espaço agora ao Académico Tenho este andamento Tenho esta capacidade Insistência de João Oliveira Bem a ganhar sobre o adversário Ela tirada por João Oliveira Corta muito bem João Oliveira Oliveira vai, muito bem Romário Baró, Nakajima Vai disputar no ar o João Oliveira E antecipa-se ali João Oliveira Mais uma cabeçada de João Oliveira Este é João Oliveira Lá vai a equipa do Académico Está lá no meio São aqui o João Oliveira Mas uma belíssima primeira parte João Oliveira, o autor do golo E a bola entretanto para a soma central Fica para João Oliveira Sai o Académico de Viseu João Oliveira João Oliveira Total E aí e aí Rave all eyes on me Cause I got no competition